Preciso senhor E aqui está minha doação Para o esforço de guerra Mas o senhor já deu tanto Nossas tropas precisam Eu bem sei Eu estava lá Acerte A dores de frutas Eu quero poder Tanto homem me interventiu Eu espero que ele esteja Só assim vai tirar Ai E você não O senhor nos deixa Cabulados Com sua generosidade Lopes Eu gostaria muito de ser convidado Para o próximo encontro dos Lopes O senhor tem direito Serão um prazer Afinal os jovens precisam de uma voz Para representá-los na Câmara Só confia só para comigo é uma grande honra Eu sei Um 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 Lorde Murilo! Que? 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 Ai, não. Sai daqui, será que eu descobri. A cabeça dela é tudo, tanto por causa. Muito inspirador. Obrigado. Parece que Lorde Loxley constrangeu os ricos e inspirou grandes doações hoje. Eu vou contar até 10 antes de vocês soarem o alarme. Conte até 20. Tchau. 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 Diz, senhor, houve uma outra ocorrência, que a primeira vista pode ser classificada como não ideal do ponto de vista fiscal. Meu Deus, me deu forças. Senhor, senhor, houve outro pequeno incidente. A boa notícia é que nenhum dos guardas foi gravemente morto. A caixa de coleta, bem debaixo do nosso nariz, na missa de domínio. Ah, e, verdade, ontem à noite, e eu esqueci. Vem, pronto. Trante esses documentos a sete chaves. Quem mais sabe sobre isso? Eu falei direto com o senhor, mas eu imagino que o ar foi chegando antes de um jeito de se abrir a casa. Mas tem o acordo com o senhor. É uma questão que eu li de ordem. E eu sou a lei e a ordem. Aumente a segurança. Toda cobrança de impostos agora vai para a sala de cumprimento e aumente a guarda no que eu vou. Como desejar, senhor. Não posso perder mais nenhum centavo. Senhor, já faz um tempo desde a sua última condição. Não gostaria de descarregar esse fardo com seu freio? Minha consciência está limpa. E a sua. Não importa o quanto eu tente a mim, um pouco duro. De qualquer forma, aquele de ouvidos bem abertos no seu confessionário, qualquer notícia sobre o latrão, traga até mais. Onde você lala o joelho? Caiu o chocolate. Acordou tarde? Estava fazendo minha roda e me deu vontade de algo mais substancioso. Queria lhe contar que o xerife resolveu agir duro em resposta aos rousos. Isso complica nossos planos. E como está você? Estou muito bem. Tive uma ajuda. Sacos de moedas deixados na minha porta. É um rote? O Homem do Capuz é como um chão. Um abelido bem interessante, não é assim? Eu não sei por que ele está me dando esse dinheiro. Estou desongeada. Não é pra estar mesmo. Mas eu preferia que ele desse algum. Não é pra estar Você vai morrer Sua cara é retícula de carro Seu inútil Seu retículo Você acha que precisa do bem? Você acha que precisa do bem? Nossa Meu Deus, meu menino É aqui Desculpa, desculpa Sai daqui Sai 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 Quem Eu Carou , Eu Ê O que é um ram? Eles nos mandavam comprar as vagas para nos bater. Dava para saber quando a tecida é a última surra pela cor que você não quer. Legal, vamos ver. Nos produtos hoje, vamos ver. A gente nem sabe o que que eu tenho, né? Não. Pode. Não, tem cinco. O que a mal? Isso. Os homens enviavam um corde de conhaque. Porém, eles teriam o corde em suas mãos cr spas. Odeio de os moitos da conhaque! Vamos enforcar um deles, esses lorques, só para vê-los sujarem as calças. Por que não enforcamos um deles? Eu aposto que os outros entrariam na linha rapidamente. Eu não estou atrás de um... Um acento na grande mesa é o que eu quero. Você continua com o meu ator. Vamos ao redor. Um acento na grande mesa é o que eu quero. Um acento na grande mesa é o que eu quero. O que é isso?